Gilberto, o que é o projeto conservador das águas do Rio Pomba? Eliane, primeiro agradeço você pela oportunidade. Enquanto eu fui secretário do meio ambiente, nós implantamos aqui em Rio Pomba o projeto conservador das águas do Rio Pomba. É um projeto de extrema importância, principalmente nós que estamos vendo aqui a nossa natureza com essa situação dificílima que são as queimadas e aí a seca prolongada as chuvas estão há muito tempo afastadas da nossa região, há mais de 120 dias e a gente implanta um projeto dessa importância para a nossa cidade, para a nossa região e desejamos que sejamos até copiados. Esse projeto é para recuperar as nascentes do Rio Pomba para que as minas voltem a ter água, é isto? Eliane, esse projeto é muito importante, ele é baseado no projeto da cidade extrema É extrema no sul de Minas, né? No sul de Minas, foi lançado aqui em Rio Pomba para que nós possamos incentivar os proprietários rurais a estar aumentando seus aquíferos, seus volumes de água, tanto superficiais como subterrâneas. E para isso é preciso reflorestar áreas, é isso? Para isso nós estamos plantando esse projeto pioneiro aqui na nossa região para que as pessoas façam o cercamento, a prefeitura faz o cercamento gratuito para o proprietário rural e aí, não havendo pisoteio de gado, aquela área vai recuperar naturalmente e nós ainda podemos plantar algumas espécies nativas daquela região. Certo. E recuperando as florestas, recupera-se a água? Nós vivemos num ciclo da evapotranspiração, onde a árvore, as vegetações, tem um papel fundamental na questão da reserva das águas. E nós estamos, nesse momento, destruindo toda a vegetação. Então, nós precisamos de voltar esse ciclo fazendo a nossa parte. Esse projeto faz a nossa parte. Sim. E para o produtor, para o proprietário do local, é vantagem? O proprietário, como eu disse, é vantagem porque ele pega uma área que ele praticamente não a utiliza, que ela foi bastante degradada por algum motivo, aí ele pega essa área e coloca para recuperação. A prefeitura entra com todo o cercamento por conta da prefeitura e o proprietário, anualmente, recebe por manter aquela área protegida. Ele recebe o quê? Ele recebe pagamento por serviço ambiental. Esse ano, os produtores rurais participantes receberam em torno de 6 mil cada um. Uau! E esse dinheiro, qual a fonte deles? É recurso próprio do município. Recurso do município. Inicialmente, nós começamos com o projeto, que foi uma licitação, onde três proprietários rurais estão participando nesse projeto pioneiro e vários já estão aí na fila, querendo também participar do projeto. Maravilha! Qual a relação que você vê desse projeto conservador de Rio Pomba com a saúde? Eliane, todo o projeto ambiental, principalmente esse dessa característica, tem tudo a ver com a saúde, porque água, água de qualidade é saúde. O que nós estamos vendo hoje são águas contaminadas em diversos locais, principalmente na cidade, que é a maior quantidade de água contaminada, e na zona rural. E com isso, a gente aumentando o volume de água natural, através do processo de evapotranspiração, que é através das árvores se recuperando, nós estamos trazendo com certeza uma água de qualidade com saúde. Perfeito! E você há muito tempo batalha para a reciclagem do lixo, para essa questão do lixo. Me fala como é feito atualmente o lixo em todas as cidades aqui da nossa região. Para onde que ele vai? Eliane, o nosso lixo, recolhido todos os dias, de segunda a sábado em Rio Pomba, ele vai para o aterro licenciado entre Leopoldina e Laranjal. Esse aterro vai durar para sempre? Não. Todos os aterros têm a vida útil já designada no documento de licenciamento ambiental. Então, é em torno de 30 anos. Mas, todos eles já estão perto de vencer os 30 anos. Sim. Agora, me diz, o que você está fazendo, o que você está buscando para consertar essa situação? O primeiro passo é conscientizar as pessoas. A educação ambiental nas escolas é fundamental. A educação ambiental, de um modo geral, porque muitas vezes a gente joga para o aluno, o que também nós temos responsabilidade, né, enquanto adultos. Então, nós estamos implantando a coleta seletiva. A gente começou com o projeto pioneiro, de fazer a coleta todas as sextas-feiras, na porta da prefeitura, para a gente poder expandir para os bairros. O projeto já foi visto e as pessoas já estão entendendo o que é. E, com isso, nós já retiramos, até o momento, 40 toneladas, aproximadamente, 40 toneladas de vidro da natureza que seria levado para o aterro. Caramba! E o que mais que você gostaria de falar sobre a ação da Secretaria do Meio Ambiente nessa nova administração? Mais uma ação importante, Eliana, até para poder somar com o projeto conservador das águas do Rio Pomba, são as bacias de evapotranspiração que nós estamos construindo na zona rural, já fizemos em vários pontos, em várias zonas rurales da cidade, que é as BET. Bacia de evapotranspiração são as forças ecológicas. Nós estamos despoluindo aqueles pequenos córregos, aqueles pequenos leitos de água com essas forças ecológicas. Bacia de evapotranspiração é feita totalmente de produtos que seriam descartados, como entulho, pneus, e são próprias para que as pessoas possam estar descontaminando as suas águas. Me explica, assim, no popular isso. Na verdade, é uma força que a gente cava a terra de acordo com o tamanho da casa da pessoa, com a quantidade de pessoas que moram naquela casa. Então faz ali dois metros por dois metros, e a gente coloca ali pneus, entulho, a gente coloca ali brita, areia, e no finalzinho termina plantando duas bananeiras, que faz o processo da transpiração da água, fazendo com que o que fica nos pneus simplesmente são os dejetos secandos. E aí ela dura muitos anos. Na própria propriedade do produtor rural, será tratado a sua água, sendo que a gente vem com o conservador das águas, fazendo o projeto de aumentar o volume, e vem com as bacias de evapotranspiração para que não polua essas águas. Uau! Esse projeto, ele é hoje muito trabalhado pelo grupo que a gente chama de E-Coletivo, são eles que fazem o trabalho em toda a nossa cidade aqui, e em vários lugares que nós já fomos, o pessoal está muito satisfeito com o projeto. E qual a participação do IFE, o Instituto Federal, o antigo IFET, a Escola Agrícola, nesses projetos que você está falando? Eliane, o IFE é importantíssimo para Rio Pomba, para a região, principalmente, porque todos esses projetos são alavancados através daqueles alunos que fazem os cursos e começam a buscar práticas. Encontra, encontra e encontrou a nossa administração esse apoio. Principalmente o conservador das águas, vou deixar claro para você, que foi uma ideia trazida pelo professor João Batista do IFE. Então, resumindo, em termos de inovação na Secretaria do Meio Ambiente, nós temos o projeto conservador das águas do Rio Pomba, ou seja, para termos mais nascentes de águas de qualidade para a população. E o outro é o de limpar os rios. Pacia de evapotranspiração chamada de BETS. BETS. E? De extrema importância a coleta seletiva, né? A coleta seletiva. Vindo com a educação ambiental, já pedindo aqui os moradores para colaborar com a nossa cidade, com a cidade maravilhosa, cada um colocando os seus lixos no horário certo e fazendo a coleta seletiva. Se você não puder levar na sexta-feira e colocar na porta da prefeitura, no projeto pioneiro, que dê para um catador. Que é como eu faço. Mais alguma coisa, Gilberto? Não, no mais é só te agradecer pela oportunidade. Agradecer a todos que sempre nos apoiaram. E você é uma. Muito obrigado. Você acha válido a continuidade desse projeto? Eliane, eu acho tão importante para o Rio Pomba continuar no rumo certo. Eu acho que é uma questão de justiça.